Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Mauro Blanco Brandolini, sou médico veterinário formado há 27 anos e servidor público estadual. Faço esse vídeo para comunicar a todos que sou pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Tenho bandeiras importantes forjadas através de minha atuação em diversas instituições, quais sejam saúde pública, defesa dos animais, educação e meio ambiente. Trabalhei no Exército Brasileiro, na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nesta, atuei na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, na Secretaria Municipal de Saúde e na extinta Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais. Quer me conhecer melhor? Tem um blog onde todas as informações sobre o que fiz em minha vida profissional, de onde venho e o que penso podem ser observadas. O link para o blog se encontra na descrição deste vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Receba um abraço fraterno.